E aí rapaziada, aqui é o João do canal Love Python No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como instalar e configurar o CUDA Toolkit O CUDA Toolkit é uma API da NVIDIA para a gente usar a GPU para desenvolver Então a gente usa o processamento da nossa GPU, da nossa placa de vídeo Para processar a imagem, para fazer cálculos matemáticos e assim por diante Certo? Então, o que a gente consegue fazer com o CUDA? A gente consegue fazer, por exemplo, isso aqui do vídeo A gente consegue ter uma alta taxa de FPS e processar a imagem Usando, por exemplo, o YOLO ou qualquer outra rede neural Usando o Tensorflow, certo? Então, a gente vai instalar o CUDA Toolkit para a gente usar com o Tensorflow Então, aqui ó, o Tensorflow é uma biblioteca de software de código aberto Para computação numérica que usa gráficos de fluxo de dados, certo? Então, com o Tensorflow a gente vai usar o YOLO E o CUDA Toolkit vai permitir a gente usar a nossa GPU para processar essa imagem Usando o YOLO, certo? Então a gente vai ter um ganho de FPS muito maior Se você não tem uma GPU, não tem problema Você consegue fazer com a sua CPU normal Você não vai precisar fazer a instalação aqui do CUDA Mas você não vai ter o alto FPS que você teria usando uma placa de vídeo, certo? Então, vamos lá Primeira coisa para você instalar o CUDA Toolkit É baixar ele Então você vai procurar no Google CUDA Toolkit Vai entrar aqui no primeiro site Daí você vai clicar aqui em Download Now A gente não vai usar a versão 10 Que é a primeira aqui opção A gente vai usar a versão 9 Porque a versão 10 ela é muito atual Então ela tem umas coisas que é incompatível Então a gente clica aqui em Legacy Releases E entra aqui Aqui em Legacy Releases a gente vai usar a versão 9 Então a gente clica aqui no CUDA Toolkit 9 E entra nele Daí a gente clica aqui em O Windows Que é a minha versão, né? Daí depende do que você está usando no seu computador A minha versão é o Windows A arquitetura só tem uma Que é a 64 ou 86, tanto faz A versão do meu Windows é a 10 Então eu vou selecionar aqui 10 O tipo de instalação A gente vai selecionar o local A gente clica aqui Vai dar a opção para a gente baixar A gente vai baixar esse Base Installer Clicou aqui no Download Ele é 1.4GB A gente vai baixar Depois de baixar A gente... Ah, só para lembrar A gente precisa já ter instalado Os drivers de vídeo Da sua placa de vídeo Então instala antes O driver da sua placa de vídeo normal Como se eu estivesse instalando Para usar ela normalmente Para jogar Para fazer qualquer coisa Beleza? Depois de ter instalado o driver da placa de vídeo A gente vai baixar aqui o CUDA Que nem eu falei Depois de baixar A gente vai instalar ele Para instalar ele é bem simples É igual instalar o driver da placa de vídeo A gente vai abrir Está o próximo, próximo E até o final Não tem segredo nenhum Certo? Então... Então para instalar aqui Não tem segredo Ele provavelmente vai falar Que eu já tenho instalado É... Aqui eu não vou extrair Mas você extrai E instala normalmente Tá gente? Como se fosse qualquer outro programa Então não tem motivo Para eu ensinar essa parte Depois de baixar E instalar o CUDA Toolkit A gente precisa do... Do... É... Desse CUDA DNN O que é esse CUDA DNN? Isso aqui É um... Aqui ó A NVIDIA É uma rede neural profunda É... Uma lib de rede neural Então ela já... Ela serve para a gente... A gente precisa dela Eu não sei para que ela serve Eu sei que a gente precisa dela Para funcionar A nossa detecção de imagem Certo? Então... Para a gente baixar E instalar o CUDA DNN A gente procura simplesmente no Google CUDA DNN A gente entra aqui no site da NVIDIA A gente precisa ter uma conta aqui No site da NVIDIA Da NVIDIA Então se você não tem Você cria uma conta Aqui eu estou logado na minha Daí você vai vir no CUDA DNN Você vai vir aqui em Download Você vai aceitar o termo Se você não está logado Ele vai pedir o login A gente vai selecionar aqui ó O CUDA DNN 7.4.2 Para o CUDA 9 É isso que a gente quer A gente clica aqui E a gente vai clicar aqui ó O CUDA DNN Liberty for Windows 10 Beleza? Clicou aqui Vai começar a baixar A gente vai baixar Eu já... Como eu já tenho baixado Eu não vou baixar de novo Aqui eu vou cancelar Daí a gente vai fazer o quê? Depois de baixar o CUDA DNN O meu está bem aqui Aqui ó O DNN 9 para o Windows 10 Aqui é o arquivo que você vai baixar aqui Dentro dele vai ser um zip A gente vai abrir ele Vai ter uma pasta CUDA Dentro da pasta CUDA vai ter essas pastas aqui A gente vai vir na pasta BIM E vai ter essa DLL bem aqui Essa DLL é a que a gente precisa Então a gente vai pegar essa DLL E vai extrair ela onde? Depois que você instalou o CUDA Toolkit Ele vai criar uma pasta aqui no descolocal C Ou onde você mandou instalar né No descolocal C Que foi o meu padrão Arquivo de programa NVIDIA GPU Compute Toolkit Daí CUDA Versão 9 E BIM Você vai jogar esse arquivo Do CUDA DNN para cá Como eu já tenho Eu não vou jogar de novo Beleza? Então você vai jogar esse arquivo para cá Por que? Depois que a gente joga esse arquivo para cá O CUDA tem acesso a ele Então a gente consegue usar A DLL ali que a gente precisa Beleza? Beleza Terminou essa parte aqui A gente já instalou Já está instalado Já está funcionando A gente só precisa instalar agora O TensorFlow A versão GPU do TensorFlow Para instalar Está bem aqui Simplesmente Pipe install Está falando aqui GPU GPU Pack A gente instala assim Pipe install TensorFlow GPU No mesmo esquema Que a gente instalou Aquelas outras coisas Então a gente abre um terminal CMD A gente simplesmente escreve Pipe install TensorFlow Traço GPU Simplesmente isso Aqui ele vai falar Que eu já tenho Porque o meu já está instalado Daí no seu caso Vai instalar E todas as coisas Que ele precisa Que é esse monte de coisa Beleza Depois que instalou isso A gente vai testar Como que a gente testa? A gente abre um Python Aqui no terminal mesmo A gente escreve Python Abri o Python No Python A gente vai escrever o que? Import TensorFlow Para a gente importar O TensorFlow Como? A gente vai importar ele Como STF Então a gente escreve Import TensorFlow STF Então o nosso objeto TF Vai ser o TensorFlow Beleza A gente escreve isso E dá enter Ele vai pensar um pouquinho Que ele está importando O TensorFlow Beleza Importou Não deu erro aqui Quer dizer que seu TensorFlow Com o GPU Está funcionando Beleza Então a partir daqui A gente já consegue Continuar E usar a nossa GPU A nossa placa de vídeo Para processar a imagem Ou processar Dados Numéricos Ou qualquer coisa Que a gente quiser Beleza Para quem não tem A GPU O que a pessoa faz A pessoa não precisa Fazer Essa parte Do Cuda Toolkit Como ela não tem GPU Então isso aqui Não é necessário Então simplesmente Ignora essa parte Abre o terminal Pipe Instal TensorFlow Apenas isso Sem o traço GPU no final Se instalando isso Você vai conseguir Usar a mesma coisa Só que sem A sua placa de vídeo Então daí Você vai ter Uma taxa de FPS Menor Do que Quem tem a placa de vídeo Vai ter Então é isso galera O vídeo já Deu bastante informação Eu espero que vocês Tenham entendido Quem não entendeu Só comentar aí embaixo Que eu vou Que eu respondo Que eu vou dar uma ajuda O site já está online Só queria dizer O love python.net Para quem quiser acessar lá Todos os tutoriais Vão estar lá Os códigos Vão estar lá E é isso aí galera O vídeo de hoje Vai ser só isso Agora nos próximos vídeos A gente vai Ensinar Eu vou ensinar vocês Como usar Como fazer Isso aqui do vídeo Basicamente isso Só que não De um vídeo Pré-processado A gente vai fazer Em tempo real Usando uma webcam Beleza É isso aí Então galera Valeu Falou Tchau